Olá pessoas, tudo bom? Vamos aí para mais um episódio da nossa série de Suikoden. Ontem não teve, tá? Porque para dropar os itens aqui estava um pouquinho complicado. E aí, quando demora demais para dropar alguns itens, complica a vida, tá? Então eu tive que fazer. E aí, na segunda-feira, que eu ia gravar os vídeos, precisou mexer num encanamentinho aqui de leve. E aí, por causa disso, eu não pude gravar, tá? Então, vocês ficaram aí sem vídeo, mas hoje tem quatro vídeos para compensar os dois que ficou faltando ontem, tá? Por que a gente está nessa batalha aqui, tá? Já peguei quase todos os itens, falta um root aqui só. Então o que eu vou fazer? Eu estou usando a Noa, né? Ela tem Steel, deixei no S, certo? Dodge, Extra Move, Good Speed e Jump, certo? O Mindy, não sei se das contas lá, não é muito bom para ela, certo? E a weapon dela não tem nível, né? O nível dá para passar nível só para aumentar a chance de roubo, mas... Ok. Com o Steel A, certo? E ela no nível não muito baixo, você vai conseguir roubar praticamente sempre, tá? O que a gente vai fazer aqui, certo? Você precisa de Save as Roots, certo? Só que, se você está tentando farmar Save as Roots, você sabe que ele para dropar é uma paciência, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, certo? Deixar o bicho ali mais ou menos na sofrência já, né? Você está bem? E vai roubando ele, até vir o... O item Furball já peguei, então é só matar Deixei o Kirill, tá? Para o bicho pegar Porque o Kirill, ele é mais... Ele é mais forte, né? Então, ele vai... Vai facilitar a minha vida Dica minha, tá? Não coloca muito personagem no mesmo lugar, assim, e tudo mais Porque esse bicho, ele dá meio que um dano em área Então, o que que eu faço? Eu normalmente faço isso aqui, ó Deu uma travada nele Em várias posições Agora que eu não preciso, já peguei os 10, tá? Dropando um monte Ela pode atacar Gente, esse bicho é fraco, conta magia Se estiver tendo dificuldade para matar, tá? Beleza Ó, esse bicho aqui, certo? Normalmente, ele dá Save a Sprout Hoot Na segunda vez que você rouba, tá? O Seed, ele só dropa uma vez Então, uma vez que você pegou, ele não vai dropar mais Ok? Então, vamos... Aqui Aí, ó Viu? Então, você tem que matar ele com o personagem dentro para dropar Nossa, eu falei uma vez De uma forma que eu quis dizer Me expressei errado pra caramba Entendeu? E aí, com ela ranquinha Você consegue roubar também os fragmentos Dos... 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 Dos bicho azul lá Quem que é? Liberou toque? Gente, liberou toque? Vai fazendo os toques aí, tá? Beleza Bem, a única coisa que falta pegar agora É... Fragmento de água, né? Do... 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 Ih, rapaz Do elemental Pronto Agora acabou Olha o tanto de item que eu dropei Pra quem já fez aí algumas partidas Sabe que... Pra dropar item é meio treta, né? Deixa eu dar uma salvada aqui Não precisa Não precisa Vamos pra cá Ah, antes de mais nada Deixa eu ir aqui na caravana E explicar aqui Como é que a gente recruta Um personagem em específico Certo? Preste atenção Porque depois O nego vai ficar reclamando Que não pegou o boneco E tudo mais Na missão de recratar as crianças Certo? Vai ter este personagem aqui Que é o Carl Certo? Para recrutá-lo Você não pode deixar nenhuma criança morrer O que não é difícil Tá? As duas vezes que eu fiz Ela não Não teve risco nenhum Certo? Por que que eu fiz isso aí? Deu pau no jogo Eu tive que fazer de novo O Carl Certo? Você vai ter que andar Com o Kiryu até ele E falar com ele Eu vou dar a opção Talk lá E ele vai ter um diálogo A partir daí Ele já entra Pro seu grupo direto Aí é só Sem terminar a luta E só, tá, gente? Falei que era o... O Yuki A gente Ia Eu já ia estar com ele Mas na verdade Acabou sendo o Carl Não é difícil Então é só Focar aí E fazer o bagulho Entra na caravana Caravana Não, midpoint Isso Ó, vai liberar um monte De quest aqui Certo? Aguenta firme aí Report Missing Child Que é essa quest Que libera lá Pra você poder fazer o Carl 10.000 push Medicine Root Wanted Certo? 3 Medicine Root Sprout Ué Ah, tá Ur, burro Tem que levar Pro cara lá Gente, tem que levar Tá, Medicine Lá no cara Ah, deixa eu ver Esse Ó, Earth Street Egg, tá? Essa daqui O Earth Street Egg Também Dropa lá Pode completar essa Deluxe Omelete Essa vez Blood Flower Pode pegar aqui Ultimate Ingrediente Fur Cape Ignora, né? É... Reis de Dragon Match Não, isso aqui A gente vai fazer Daqui a pouco Isso aqui é as missões Do... Coisa Ó Aqui ó Você vai Precisar de Dragon Não sei das quantas Não sei o que lá Mother... Gente, é mais pra frente, tá? Fichido Aqui ó Water Spirit Você precisa dele Certo? E vai precisar De mais coisa Aqui Aqui Gigante Beleza Já peguei Também Nos Earth Street Lá, tá? O resto Já tem Né? Já Report Menu Cadê? E... Great Build Father Rapidinho gente Eu só vi aqui Onde que é o O local do U Beleza Gente, a partir do próximo episódio Esse aqui vai ficar um pouquinho curto Porque era Mas vamos explicar Como é que faz Pra pegar os itens E eu ainda preciso pegar Os Other Fragments Que faltou aqui Porque não veio O Other Element Aqui Quando eu tava fazendo Gospi Aqui ó O U Pronto Recrutamos o U Se eu não me engano Ele também é Healer Né? Eu lembro que tem Alguns personagens Que tem a mesma função Que outros aqui Ah Tem um aviso Só Que tem um personagem Que só libera Tá? Você só vai conseguir Recrutar ele Certo? Quando você Quando você Chegar no Aí Chegamos no ranking Aqui Beleza Ó Menu parte 3 Tá? É Horned Behemoth Tale Não é agora Tá? A gente mete o ingrediente Aqui ó Dragon Thin Também não é agora Certo? Ah Esses dragões Você pode ignorar Por enquanto Aqui ó Cuneo Abel 4 Tá? Certo? Ancient Ring Se você já pegou Ancient Ring Como eu peguei Né? Aqui ó Deixa eu vir aqui O cara vai né? Gente É tudo Com Dig Tá? Que você vai pegar Esses itens Cadê? Cadê você Filho? Cadê? Cadê o Ancient Ring? Eu peguei aqui Eu tenho certeza Por que não aparece aqui? Deixa eu ver Só um negócio Gente É com o tempo Tá? Não pega não Hein? São com o tempo Não pega Essa também é com o tempo Ela é ranquinha Cadê? Ah não Beleza Aqui certo? É Esse daqui É pra você fazer o Ruins of Obel Pela segunda vez Tá? Eu não Vou Fazer Tá? Aqui ó Presente para o Grande Grande irmão Se você pegou Já O Espírito de O Espírito aqui né? Ah meu Deus Tem que levar Ah A casa do chapéu Come again Ué Eu não tenho O O Lighting Fragmente Caralho Não tenho O De raio Beleza Tem mais um Que eu tenho que pegar lá Então Falou Valeu Até mais Fui E eu vou Só encerrar o episódio Porque eu preciso pegar Esses fragmentos Que faltou Ah Gente Tem aqui ó Tá Fui